Isso aí, então, dando sequência à nossa programação, vamos a mais um papo de sustentabilidade? Só que dessa vez, mesclado com marketing. Vocês sabiam que um estudo publicado em 2022 afirmou que a confiança do consumidor está também ligada à felicidade? Olha só! Imagina o quanto as marcas podem influenciar na criação de uma sociedade com mais bem-estar e igualdade que promova mais felicidade em diversos sentidos. Vocês já pensaram nisso? Quanto que isso é importante? Bom, a próxima palestra vai falar exatamente sobre esse assunto, sobre como utilizar a felicidade e a sustentabilidade como uma importante estratégia de marketing. Ele vai falar com a gente agora sobre esse tema. É o Rodrigo Aquino. Vem pra cá, Rodrigo. O Rodrigo é fundador, diretor fundador do Instituto Dignamente. Seja bem-vindo, Rodrigo. Pega seu microfone, se aproprie, fique à vontade. O palco é todo seu. Obrigado pela apresentação. Obrigado a todos que estão presentes aqui. Estou muito feliz em poder compartilhar com vocês a minha trajetória e, principalmente, poder inspirar pessoas que estão aqui ligadas ao universo do bem-estar, do marketing, para a gente poder ajudar a criar uma sociedade com mais saúde mental e com mais felicidade. Então, primeiro, agradeço muito a presença de vocês. Quero só ver aqui o meu... Gente, o meu negocinho... Ah, foi! Ah, ele está pra cá, pessoal. Cabeçudo. Obrigado. Vamos lá, gente. Primeiro o seguinte. A proposta do Instituto Dignamente é exatamente essa daqui. A dignidade é o princípio para o florescimento, excelência e crescimento econômico sustentável. Qual que é a ideia da dignidade? A dignidade, ela é a porta de entrada para a felicidade. Se você não tem dignidade, quando eu falo dignidade é segurança, confiança e liberdade e consciência, fica mais difícil de você acessar a felicidade, que é um conceito... A gente vai falar mais sobre isso lá na frente, mas é um construto social. A felicidade... Muita gente associa a felicidade como um sentimento, mas, na verdade, ela é um conjunto de fatores que são nutridos por sentimentos e emoções. Combinado? Então, para quem quiser conhecer... Opa! Quem quiser conhecer o meu trabalho, pode acessar nas redes sociais, arroba Rodrigo de Aquino. Vamos encontrar todas as matérias, todas as coisas que eu já fiz e a gente vai falar sobre felicidade, sustentabilidade como estratégia de marketing. O que uma coisa tem a ver com a outra? Fica a grande pergunta. E aí a gente tem essa ideia do próprio... Eu vou me dar bem com esse controle remoto, pessoal. Até daqui a pouco. Vamos lá. Essa frase de um estudo da Ipsos é a que norteia muito o nosso bate-papo de hoje. Que a felicidade e a confiança do consumidor são altamente correlacionadas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o indivíduo, quando ele tem uma relação social com mais confiança, segurança e, como eu disse lá atrás, de dignidade, ele consegue sentir mais a vontade no processo de compra, no processo de ouvir o que a marca tem para lhe oferecer. E nesse processo todo, quem sai ganhando é a marca. Agora, o que as marcas estão fazendo hoje para a sociedade? Será que a gente estimula uma relação de confiança com o consumidor? Será que a gente, as marcas, quando elas fazem aquele tipo de abordagem, compre, 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 a gente está gerando neles uma relação de sustentabilidade, uma relação sustentável? E, principalmente, um ponto que eu vou bater muito aqui na nossa conversa, é o quanto que a gente precisa ir além do conceito de sustentabilidade e começar a pensar no processo de sustentabilidade regenerativa. O quanto a gente precisa regenerar os espaços e as nossas relações e a forma como a gente produz comunicação, a forma como a gente produz marketing, a forma como a gente cria produtos, a forma como a gente se relaciona com os nossos colegas, com todos os stakeholders que estão presentes dentro de um sistema de consumo. E aí, tem esses dois pontos que eu acho que é importante a gente pensar, que, assim, a Ipsos também fez aqui no Global Happiness de 2024, mostrando que o Brasil é um país menos satisfeito com segurança pessoal. Então, quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando sobre a insegurança que o indivíduo tem, seja na hora de se relacionar com o outro, seja na hora de consumir, né? E, também, essa pesquisa fala que o Brasil é o país que tem as pessoas mais desconfiadas. O tal do jeitinho brasileiro faz com que a gente tire sarro dessa história, mas, muitas vezes, faz com que a gente se relacione com as pessoas de uma forma desconfiada. Porque, será que essa pessoa tem boa intenção comigo? Será que ela está aberta, realmente, a me oferecer, a me entregar o melhor que ela tem para me entregar? E, nesse meio tempo, as relações humanas, que são a principal fonte de felicidade, bem-estar, saúde mental, elas ficam sempre deterioradas. Como que a gente, gestor de marca, gestor de empresa, profissional da comunicação e, principalmente, pessoas que estão ligadas a esse universo de bem-estar, pode ajudar a transformar o mundo, transformar a sociedade num lugar mais agradável, mais confiável, com mais bem-estar? E o que é felicidade, afinal? A felicidade, como eu disse lá no começo, ela é sempre muito associada com o sentimento Ah, eu estou feliz! Mas, geralmente, ela é confundida com a alegria ou confundida com satisfação. A felicidade é um construto social, ela é uma ideia em que cada comunidade, cada país, cada continente tem um formato e um jeito de enxergar tudo isso, o jeito de você ser feliz. Porque ela está ligada com princípios morais, com princípios éticos, com aquilo que é importante para mim. E aquilo que é importante para mim, o que torna um baiano alegre e feliz, não necessariamente é o que torna um sulista alegre e feliz. Porque são valores diferentes e são, apesar de estarmos no mesmo país, mas a gente vive num país continental. E tem um grande ponto que é sempre importante a gente resgatar, que todos os estudos feitos sobre felicidade, invariavelmente, eles são feitos por cientistas do hemisfério norte, sempre pensando nesse olhar do homem branco, europeu ou americano, não traduzindo em alguns momentos esses conceitos que são importantes e valores que são importantes para a gente que está aqui no hemisfério sul. Então, quando a gente fala falando de felicidade, ela não é, inclusive o seguinte, a felicidade não é a ausência de problema. A felicidade não é a ausência de desafios. Eu costumo dizer que, assim como o eletrocardiograma, ele precisa ter o zigue-zague para mostrar que é a vida, a felicidade é do mesmo jeito. A gente precisa passar por todos os processos, inclusive, para engraxar o nosso sistema emocional e, a partir daí, conseguir ter mais resiliência para enfrentar os desafios. Então, assim, a ausência de problema, quando está na linha reta, no eletrocardiograma, é sinal de que a vida acabou. E a ideia é exatamente ao contrário, a gente estimular o florescimento das pessoas e levar isso para o mercado. E aqui, a gente aprofundando nessa questão do construto social e pensando nos hábitos de consumo, a gente tem esses dois pensamentos, esses dois pontos, que é a felicidade hedônica e a felicidade eudaimônica. Que raio que é isso, Rodrigo? Desculpa que eu gritei. Vocês estão com fone de ouvido. Mas, assim, que raio que é a felicidade hedônica e a felicidade eudaimônica? A felicidade hedônica, ela está ligada com os prazeres da vida. Então, um bom vinho, um bom almoço, a viagem, o papo com os amigos, fazer uma compra. É uma coisa que gera para a gente uma felicidade hedônica, gera prazer, gera satisfação. A felicidade hedônica, ela está ligada com o hedonismo, com o daimon, a expressão hedon... Eudaimonia, ela vem de daimon, que é uma expressão grega, que significa gênio, um mestre interior. É aquele propósito interno que te motiva a transformar o mundo. E aí, quando a gente pensa nisso, a felicidade, ela não é uma coisa ou outra coisa. É quando você consegue equilibrar esses dois polos na sua vida. Então, assim, não dá pra você viver só na base do hedonismo. viagens... Sabe aquele desenho animado do pica-pau? Viagens, mulheres, dinheiro... Você não consegue viver só nisso. E muitas vezes, você também não consegue viver só no propósito. Mas o mais legal da gente estar aqui hoje é entender que são pessoas que têm um propósito muito claro. Que têm empresas que querem aplicar o propósito, transformar o mundo e gerar produtos que tenham um propósito, mais na outra ponta. Querem também que seus consumidores tenham o quê? Prazer em consumir o seu produto. Então, é como a gente consegue fazer essa costura? Como a gente consegue fazer o casamento desses dois pensamentos? Ele está me dando um baile, pessoal. E aí, a gente tem essa ideia que pode estar relacionada por um lado com a compra por impulso, que é aquela coisa da delícia e que todo mundo que tem uma empresa adoraria que o seu consumidor te fizesse uma compra por impulso. É só compra por impulso? Não. Porque, assim, uma viagem, ela está ligada com um processo hedônico e ela tem um planejamento. Mas quem a gente, no processo de comércio, quanto mais rápido o consumidor fizer essa compra, pra gente é mais interessante. Mas, a gente também, quando a gente tem um produto ético, um produto que, está baseado no produto, o que está baseado em propósito, a gente tem virtudes atreladas a esse produto. A gente tem uma ética atrelada a esse produto. E aí, a gente precisa pensar no capitalismo de stakeholders, que está muito, que está com base no capitalismo consciente, está com base no sistema B, que é eu pensar que não dá pra eu ganhar sozinho. Quando eu estou nesse processo de venda, de comércio, um sistema de criação de um produto, de uma marca só na base do hedonismo, eu acabo pensando o seguinte, só eu vou ganhar. Eu quero ganhar tudo, ganhar o mundo, vamos dominar o mundo, o pink e o cérebro. E a ideia, e aí, é uma coisa egóica, uma coisa egoísta, e não favorece a transformação do mundo, que é o que eu vejo aqui, que é o que muitas marcas pretendem oferecer para o consumidor. não é? E a gente precisa pensar, então, com amor e felicidade, gente, nesses dois polos que a gente tem, ética e virtude e o capitalismo de stakeholders. O que é isso daqui? Eu tenho aqui, na base desse gráfico, eu tenho a empresa, certo? Que ela tem a essência da sua marca, o propósito, o daimon dessa marca, eu tenho o impacto positivo que ela pretende causar, em quem? No acionista, sociedade, colaborador, concorrente, fornecedor, sindicato, governo, meio ambiente, né? E aí, quando eu penso, quando eu tenho um sistema que é um sistema interno, né? De gestão, que eu quero só ganhar, 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 eu não consigo, muitas vezes, impactar todo mundo, porque eu vou acabar puxando o tapete do meu concorrente, vou puxar o tapete, do meu fornecedor, né? E aqui a gente está pensando que, assim, matéria-prima de toda, boa parte das pessoas que estão aqui vem do mato, Vem da natureza e a gente precisa fazer com que essas pessoas também prosperem, com que essas pessoas também consigam crescer para a gente poder ter uma sociedade virtuosa, uma sociedade com equidade para todos os lados. E aí tem esse pensamento domênico de Masi que é, não há progresso sem felicidade e não pode haver felicidade no mundo desigual em distribuição de riqueza, trabalho, poder, conhecimento, oportunidade e proteção. É por esse caminho que a gente vai começar a pensar em sustentabilidade, felicidade e estratégia de marketing. Como que eu consigo montar uma estratégia de comunicação, desenvolvimento de produto, relação de consumo com o meu cliente e com meus fornecedores onde eu consiga aplicar a essência da minha marca e gerar um impacto positivo no mercado como um todo. Porque eu quero fazer com que o meu consumidor lá na ponta ele tenha uma boa experiência da marca, mas se eu não tenho uma verdade atrelada a todo o processo que eu venho desenvolvendo no meu trabalho, será que ele vai viver essa verdade lá na ponta? Gente, só um parênteses, se alguém quiser fazer alguma pergunta no meio do caminho, é só levantar a mão, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, a primeira questão é a responsabilidade da marca. A sua marca hoje, se você é dono de uma marca e você tem a gestão de uma marca, qual é o impacto positivo que você quer causar no mercado? Essa é a grande primeira pergunta. Quando eu tenho a Agenda 2030, por exemplo, os ODSs, os 16 ODSs que a gente tem da Agenda 2030, talvez num primeiro momento não dê para você ter o impacto das 16, mas você pode escolher uma ODS que você trabalhando de uma forma honesta com ela e direta com ela, você vai conseguir lentamente impactar todas as outras. Então, assim, qual o impacto que você quer causar com o seu produto, com a sua marca no mercado? Essa é uma primeira pergunta. Depois, como eu vou desenvolver o meu produto e como eu vou agir de forma coerente nesse processo? Aquilo que eu vou comprar, eu estou comprando de um jeito ético. Aquilo que eu vou, o fornecedor que eu vou contratar, eu estou agindo de um jeito virtuoso, bondoso. E aí, a gente tem que pensar na cadeia inteira. Seja o meu fornecedor, o cara que está me enviando o coco, o açaí, o guaraná, até a gráfica que vai imprimir a minha embalagem. Quando eu estou desenvolvendo o produto, a coerência da marca, será que a minha embalagem, ela está alinhada com os propósitos que eu decidi da minha marca? Porque às vezes ela está lá, o meu propósito da minha marca é super natureba, super sustentável, mas eu estou criando embalagens que são poluentes, feitas de produtos que não, que não tem fácil decomposição. Puxa, Rodrigo, você está pedindo muita coisa para mim. É muito trabalho e guardem essa frase, é muito trabalho para o último slide. Tão, tão, tão. Mas assim, não dá para fazer tudo agora, mas é importante ter um planejamento para falar, então tá bom, até daqui cinco anos eu quero desenvolver embalagens que são sustentáveis para eu poder ter verdade no impacto daquilo que eu estou propondo oferecer para o mercado. Qual é a verdade? E às vezes é importante ser transparente e falar assim, eu não consigo agora, mas estou montando um planejamento planejamento para daqui dez anos ter impacto zero de carbono. Porque isso é um processo, mesmo que não dê para você falar para o mercado, para o consumidor final, isso tem que estar muito claro para os funcionários, para os colaboradores. Porque eles começam, porque isso faz parte da estratégia da marca e eles começam a trabalhar todos seguindo a mesma direção, a mesma luz. Não fica cada um tentando atingir a sua meta, atingir o seu propósito interno, sem atender o que a companhia, o que a empresa tem como objetivo maior. depois disso, acho que eles estão apertando lá, sabia? Quando eu aperto aqui, não vai. Tiririm, tororom. E a partir daí, a gente começa a criar embaixadores das marcas. E isso é a coisa mais fundamental que a gente tem para a nossa vida. Embaixador, que são os colaboradores que vão trabalhar com verdade, os fornecedores que vão oferecer viabilidade para vocês. E se você é um fornecedor, é importante você também ter esse olhar para o seu trabalho, de como você precisa vender verdade para aquele que vai comprar do seu produto, que vai comprar a sua matéria-prima. E aí eu tenho o cliente lá na ponta, que é ele que vai dar vida para essa marca. Então a marca vai ganhando vida. E você tem bons embaixadores, pessoas que vão falar bem de você. Então assim, eu sou um bom fornecedor e quando eu sou um bom fornecedor, a empresa que compra de mim, ela vai falar bem de mim lá na outra ponta. E a gente vai criando uma rede de empresas positivas, de empresas que têm humanizadas, de empresas que se preocupam com o sistema, e aí o sistema comércio, stakeholders, e o sistema ambiental, o sistema humanizado das relações. E a partir daí a gente vai criando o quê? Marcas sustentáveis. Marcas que elas tendem a ser mais longevas. Aí você fala assim para mim, Rodrigo, tem um monte de marca, tirando o sauro reques, aquelas bem que estão aí 300 anos no mercado. Eu vou falar para você, tudo bem. Mas hoje em dia com funcionários, com colaboradores adoecidos, com o burnout em alta, pessoas que saem do trabalho falando mal da marca. então a gente precisa pensar em quão sustentável a gente quer fazer com que a nossa marca e o nosso trabalho seja, como que ele vai ganhar espaço no mercado. E aí que eu coloquei esse asterisco aqui, longevidade, estudo de Harvard, que eu quero só fazer um contraponto, que tem um estudo mais longevo sobre qualidade de vida no mundo, que já tem mais de 80 anos, que eles falam o seguinte, que o que gera mais felicidade, bem-estar e longevidade no ser humano é o que que é? É os relacionamentos positivos. Entre família, entre amigos. E quando você tem isso, você tem longevidade. E eu me permiti fazer essa comparação com o mundo corporativo, que eu também acredito muito, que quando você tem uma relação positiva, transparente, justa, ética com os seus colaboradores, com os seus clientes, com os seus fornecedores, você tende a criar uma relação mais saudável e mais longeva. Então, a partir daí, a gente tem que pensar no quê? Empresas sustentáveis que precisam desenvolver novos paradigmas. E aí, a gente está nesse processo de transição. Muitas marcas ainda, sabendo que o mundo está mudando, elas estão acelerando no abuso, a gente sabe disso, mas assim, se a gente não cria agora um sistema com uma nova realidade ambiental, uma nova realidade para os profissionais, atendendo as novas exigências do consumidor, mesmo que seja um planejamento de médio a longo prazo, fica muito difícil de você conseguir, daqui a algum tempo, correr atrás do prejuízo. Tem que colocar isso no papel agora. E assim, falo isso porque eu sou de origem, eu sou planner de publicidade, tá, gente? Então, eu entendo que para você conseguir alguma coisa lá na frente, você precisa pensar antes aqui, porque senão, depois fica tarde, ou fica mais difícil de você executar. E aí, fica a pergunta, tudo isso na prática, como que acontece o Rodrigo, o Rodrigo? Porque é muito bonito a gente ficar falando, 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 e como que a gente pode pensar isso na prática? E aí, eu coloco essa frase do Joseph Campbell, que é, quando nos deixamos guiar pela felicidade, nos posicionamos no caminho que sempre esteve ali, à nossa espera, e vivemos exatamente a vida que poderíamos estar vivendo. Qual é a grande história? A gente coloca a felicidade como algo muito intangível, uma coisa muito abstrata, uma coisa muito etérica, e, no final das contas, ela está acontecendo agora, aqui, entre a gente. E quando a gente se coloca nesse lugar de encaixe, de consciência do nosso papel transformador no mundo, quando a gente coloca a nossa marca dentro de um espectro onde ela pode transformar o mundo, ela consegue, então, em rede, em ressonância, levar essas informações todas, e a gente, então, consegue viver exatamente aquilo que a gente estava se dispondo a viver. e aí, gente, não é só uma questão de, aqui não é uma questão de crença, é uma questão apenas de um chamado para vocês pensarem a partir de tudo isso que eu estou falando, para a gente poder acessar inúmeros estudos que falam sobre como o impacto de uma gestão positiva vai impactar no desenvolvimento dos seus consumidores, dos seus clientes, dos seus consumidores, dos seus clientes, mas eu queria falar dos seus colaboradores, né, e a partir daí você vai impactando em ressonância todo mundo que está ao seu redor. Tá lá, Rodrigo? Vamos lá. E aí, eu quero me estender um pouco nesse slide, que assim, a gente tem que pensar primeiro na cultura da empresa e no modelo de gestão. É a questão toda, tá ali. não adianta você ter um modelo de gestão que você quer ganhar o mundo a qualquer preço, se na verdade com um discurso fofinho, porque daí tem uma incongruência no processo. Então assim, o propósito tem que estar muito alinhado com o passo a passo, com o discurso, com o colaborador, com o cliente, com o fornecedor e com tudo mais. E aí, por que eu coloquei essa palavrinha Rei do Butão? O Rei do Butão, essa senhora é uma senhorinha butanesa, tá? É uma expressão, eu sou facilitador FIB, que é a felicidade interna bruta, que é um modelo de gestão organizacional e a gente, inspirado no que aconteceu no Butão no final dos anos 70, do século passado, a gente entende que se o Rei do Butão não está comprometido com a transformação do seu grupo, nada acontece. Porque o que aconteceu? O Rei do Butão foi a primeira vez que usou a expressão FIB, felicidade interna bruta, que ele falou que ele não queria medir o PIB da sua empresa, do seu país. Que ele não queria medir o desenvolvimento da sua comunidade a partir do produto interna bruta. Então ele queria medir a felicidade dos seus cidadãos. E aí, num dado momento desse processo, ele abriu mão da monarquia, porque ele era um rei, ele abriu mão da monarquia e foi lá e institucionalizou a democracia. Então ele foi fazendo um processo de monarquia para a democracia, porque ele entendia que a democracia era mais positiva para a população do Butão. E assim foi. É perfeito? Não é perfeito. Eu coloquei essa imagem aqui de uma pessoa feliz, mas aparentemente desprovida de algumas coisas. É perfeito? Não é perfeito. Mas é um lugar que tem a proposta de gerar outros valores que não é só os valores financeiros. Diferente do que a gente está falando aqui porque a gente quer fazer o quê? Ganhar dinheiro. Também. Não é mesmo, pessoal? Mas é importante dizer o seguinte, se o rei do Butão não compra a ideia, vai chegar uma hora que o diretor e o diretor de marketing quer fazer alguma coisa nesse sentido, quando bate na mão do presidente, do CEO de Olan, ele vai falar assim, mas cadê o resultado? Mas cadê o resultado? Depois de nove meses você vê o resultado? Não, às vezes você tem que esperar um pouco mais. Porque o processo não é assim. Então, a primeira pessoa que precisa abraçar essa história é o rei do Butão. É o dono. É o cara que manda. É o cara que assina o cheque. É o cara que vai, junto, montar esse planejamento planejamento de como as coisas vão acontecer. Porque se demorar, ele vai dizer assim, tudo bem, eu estou entendendo que está demorando porque eu comprei a ideia. Caso contrário, as coisas, elas não vão andar. Aí, eu vou fazer o desenvolvimento do produto e das campanhas. Onde eu tenho que atrelar hedonismo com eudaimonia. Porque eu quero que o meu cliente tenha um prazer inenarrável em usar o meu produto. Eu quero que ele sinta prazer, satisfação em consumir o meu chocolate, o meu chá, o meu creme, etc. Eu quero. Mas aí eu atrelo a uma questão de propósito. Ele está junto, usando esse produto, ele está ajudando uma comunidade, ele não está impactando negativamente na natureza. Então, você consegue fazer esse casado da história. É importante durante a estratégia buscar essas duas coisas. E aí, eu tenho a liderança e os colaboradores conscientes do que eles estão fazendo. Todo mundo muito bem informado. Porque daí, você consegue fazer com que todo mundo seja agente de transformação. E aí, quando eu coloco aqui, briefing que atenda às demandas, mídias, influencers e tudo mais, inclusive seleção de fornecedores, é que é o seguinte, é importante o gestor da marca passar um briefing inteligente para a sua agência, para o seu cliente, para o seu fornecedor, para que ele tenha um retorno adequado daquilo que ele quer. Falando, por exemplo, eu quero que você contrate pessoas diversas para fazer a minha campanha. Eu quero que você escolha bem quem vai ser a pessoa que vai produzir o meu material, porque eu quero que ele tenha um papel que seja realmente de fonte sustentável. E isso daqui tem que ser uma exigência do primeiro, de quem está pedindo e tem um outro lado que a gente, a pessoa precisa saber interpretar o que ela recebe. Porque a agência pode te mandar, o seu fornecedor pode te mandar alguma coisa que parece que é, mas não é. É muito carinho. Né? Está tocando uma musiquinha para a gente, pessoal. Dados são os nossos produtos e alimentos de origem. Alimentos de origem. Que dá gosto. Afinal, somos o país. Agora parou. Aí o que acontece? Então tem todas essas camadas pelas quais a gente precisa passar e aí é o seguinte, e ao mesmo tempo eu tenho que pensar que o seguinte, será que eu estou dando tempo para que esse meu fornecedor me entregue o melhor que eu estou pedindo? Porque às vezes a gente também não pede, a gente não fez o nosso planejamento e a gente quer entubar no coleguinha da frente. isso não é sustentável. Porque a gente pede com pressa, o outro vai fazer com pressa e aí a saúde mental de todo mundo vai sendo impactada e o sistema todo de consumo também fica sendo impactado de forma negativa. E aí vem minha relação com o fornecedor. A liderança e o colaborador consciente do que eu vou pedir para ele. Oi, pera um pouquinho. Eu fiz o que eu queria. Descer. Eu queria perguntar sobre isso que você está falando e o tempo. Que o tempo é um recurso precioso que na hora de uma reunião, na hora de uma decisão, as pessoas querem para logo, para já. Concordo com você. Se a gente já dispõe um prazo curto, é muito possível que não seja o melhor da equipe, não seja o melhor produto, não seja o melhor serviço. Tanto para quem eu sou nutricionista, então prestadora de serviço. E o produto a gente não vê, assim, eu penso que essa questão do tempo ser apertado e a qualidade do produto, porque isso é importante, e numa decisão, numa reunião, todo mundo consente, quais são as demandas, é isso e se isso, qual é o prazo. Gente, o prazo sempre é para ontem. Então, assim, é bonito ver tudo isso, mas na realidade acho tão difícil. Como que a gente respeita isso? Como a gente fazer o nosso líder respeitar isso, o nosso cliente respeitar isso? Porque é pior para todo mundo, né? Um dos domínios do FIB, da Felicidade Interna Bruta, um dos domínios dele é a gestão do tempo. A gestão do tempo ela é muito importante. E assim, aí ela falou assim, é difícil, agora, porque mais uma vez é uma questão de processo. Se eu, a gente que trabalha com produto, a gente, vocês que trabalham, por exemplo, com produtos naturais, eles têm, se eu quero que ele, não, para eu acelerar o processo dele, eu vou ter que enfiar agrotóxico, não é isso? Ou estou falando bobagem? Então é isso, então aí, ele vai contra o meu propósito de marca. Aí eu quero que ele dure mais tempo. Para ele durar mais tempo, tem que colocar mais conservante. Para ele durar mais conservante, eu perco o meu propósito. Então a gente, perceba que assim, eu não vim aqui falar que, oferecer passes de mágica, mas assim, é como a gente vai fazer um processo de conscientização das pessoas de como elas vão se relacionar com o meu produto, com a minha marca e com o mundo. Quando eu chego para o meu fornecedor, agência de publicidade, produtora, produtor de coco, eu quero que você faça o coco nascer mais rápido do coqueiro. Dá, gente, para fazer isso? Não dá. O coco tem o processo de planta, semeia, colhe, e esse fornecedor lá na ponta, ele também é tão fragilizado quanto o produtor no outro lado. Então, por isso que a gente está falando sobre uma cultura de stakeholder. o que a Bia trouxe para a gente ainda é um pensamento tiranossauro-rex, vamos engolir todos. Então, assim, quando você vai criando propostas no meio do caminho onde duas coisas são oferecidas para o seu cliente, olha, tem isso e tem isso, o que você quer de fato? Porque todo mundo quer um mundo melhor, mas ninguém quer mudar para construir um mundo melhor. Então, esta culto, eu quando estou aqui fazendo esse trabalho, é sendo, oferecendo um pensamento para a gente poder lentamente transformar isso, que não vai ser do dia para a noite, infelizmente. E aí, porque daí, nesse processo todo, eu começo a criar uma relação com o meu cliente, onde ele vai ter confiança naquilo que eu falo. Lembra da confiança lá do começo, de como felicidade e confiança estão ligadas ao processo de consumo? que se eu faço uma linha de comunicação com ele desde o começo, em algum momento, ele vai ser impactado por essa confiança que eu quero oferecer para ele, esse mundo que eu quero transformar para ele. E aí, a Ipsos, nessas pesquisas, ela apresentou esse relatório aqui, fonte de felicidade, média global, minha saúde física, o que estamos oferecendo aqui, saúde física, minha saúde mental, estamos aqui, eu falando de saúde mental, e como o impacto da saúde física também impacta na saúde mental e a saúde mental impacta na saúde física. Minha relação com o meu cônjuge, sentir que minha vida tem propósito, então, olha aqui, 49% das pessoas, média global, elas se preocupam com isso, com esse chamado. Por isso que, num dado momento, quando a gente oferece uma marca com propósito e que oferece saúde, e que oferece saúde física, mental e emocional, ela tem alguma coisa que vai chamar a atenção desse cliente lá na ponta. E a gente está falando aqui, os meus filhos, condição de vida, água, comida, abrigo, tudo isso que eu estava falando até agora, relação que eu tenho de honestidade e transparência com o meu fornecedor lá na ponta, eu estou cuidando da natureza. Ai, era isso que eu queria, amiga, desfilando na passarela, não sei se o microfone vai funcionar, ela roubou minha oportunidade, qual que é o seu nome? Mariana, estou voltando lá, obrigado. Ah, o divertido era isso, amiga. Rodrigo, a minha pergunta é o seguinte, não seria, não é insustentável você oferecer, assim, você criar algo que respeite o processo, que nem respeitar o processo natural das coisas, os recursos naturais, sendo que a demanda do consumidor, ela não diminui, ela só aumenta? Entende o que eu quero dizer? Entendo. mas então, a questão toda, que eu, teve um slide que eu falei lá atrás, que a gente, é mudar o paradigma do processo inteiro, a gente tem que rever os nossos paradigmas, então o que acontece? Não é sustentável, não é sustentável, você fala assim, eu vou vender cada vez mais óleo de banana, tá? Mas a banana está acabando, mas aí vem o seguinte, é sustentável eu plantar mais banana, eu fazer monocultura de banana, para eu poder dominar o mundo de bananas, para criar muitos óleos de banana, você entende? O processo, a gente tem, a Bandana Shiva é uma filósofa da Índia, e ela fala sobre a monocultura da mente, a gente está vivendo um momento em que a gente vive uma monocultura da mente, a gente quer só uma coisa, de um único jeito, de uma única forma, e o mundo tem tantas possibilidades que eu acho que o problema é como a gente conseguir encaixar todas as demandas que a gente tem para todos os mercados que estão existentes. Mas você acha que as grandes empresas, elas massacram, elas não deixam espaço para que a gente explore outras? Ah, eu não acho, eu tenho certeza. E é nesse ponto que eu estava falando lá em cima, que é o seguinte, elas, Rodrigo, porque eu estava falando lá, a sustentabilidade da empresa, elas têm um modelo que foge do que eu estou dizendo, mas elas têm funcionários que estão adoecendo, e que estão, isso não é sustentável também. O modelo, o modelo de negócio que elas têm não é sustentável, porque elas espremem o fornecedor de óleo carité, do leite, que polui e que faz todo o processo acontecer e que não é sustentável também do outro lado. Então, assim, o grande ponto é quando é que a sociedade de consumo de um lado vai mudar, quando é que os gestores das marcas também vão mudar para criar, para apoiar um modelo sustentável de negócio. Eu não tenho a resposta exata para você, mas você consegue entender você fica um pouco confortável com a minha resposta? Não, fico. É um problema que, assim, eu entendo, eu estou terminando aí a faculdade de psicologia, então, eu entendo que é um problema, claro, coletivo, mas que se reduz ao individual também, porque a nossa sociedade está muito alienada, a gente está andando muito em manada, as pessoas não param e se questionam, elas não olham para outras, por que eu estou fazendo isso, por que eu estou comprando isso, é o que você estava falando, a gente segue o prazer, a gente, só que o hedonismo, ele só faz sentido, ele só funciona, essa filosofia só funciona se você souber por que você está cedendo aquele prazer, que nem, vou dar um exemplo, o charuto cubano, você só vai saber se você tiver conhecimento, se você tiver cultura, porque isso é bom, por que que isso é bom, essa filosofia só é sustentável assim, porque senão você não vive de fato uma escolha legítima, você só segue uma manada. É Mariana, né? Isso. Mariana, assim, mais uma vez, não é não ter hedonismo e não é só viver na eudaimonia, é você conseguir equilibrar essas coisas, a gente vive num mundo cada vez mais hedônico, completamente dopamínico, que assim, é o like que dá vontade, é o like que dá vontade, é o like, 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 a gente quer, 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 a gente entra nessa espiral de dopamínica, né? Então, por isso que durante muitos slides meus, eu usei a expressão consciente, consciência. Se a marca, e é o seguinte, é o papel da marca, meu primeiro slide lá atrás, o papel da marca em apoiar a transformação da sociedade, porque assim, a publicidade, ela não é a demônia, mas ela ajudou a criar esse mundo de consumo desenfriado. Mas se a gente não esfriar esse processo, o mundo vai acabar, gente, não é isso? Então assim, a gente precisa mudar, então assim, eu não estou aqui para demonizar o consumo, mas a gente poder repensar o consumo, né? Não tenho a fórmula mágica, mas quando eu vou numa empresa falar sobre felicidade e bem-estar, eu proponho essa reflexão de como ele produz uma embalagem, de como ele produz um produto, de como ele faz essas coisas todas. Obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo. E aí, eu como Chief Happiness Officer, então como gestor de felicidade nas organizações, qual é o meu trabalho? É buscar oferecer coerência entre mensagem e prática. o trabalho de um Chief Happiness Officer é apoiar a jornada do colaborador dentro da empresa, da entrevista até o desligamento. Então como que ele vai ter, como que esse colaborador vai ter um impacto positivo da mensagem da marca? Da entrevista até o desligamento. Como que eu vou transformar esse colaborador em embaixador da marca? Eu não quero que ele seja, minha frase máxima, o meu trabalho como especialista em felicidade está longe de querer criar zumbis sorridentes. Não é isso. É gerar pessoas conscientes com condição de viver os altos e baixos da vida. Então, eu como Chief Happiness Officer, eu ofereço isso para uma organização e estimulo que isso aconteça. Como especialista em felicidade interna bruta, eu me proponho, então, a oferecer para as marcas a possibilidade de elas serem agentes transformadoras da sociedade, do grupo onde elas vivem, para a gente criar um mundo sustentável, gerando longevidade à marca para que ela chegue no século XXII. Porque essa é a grande história. A gente vai chegar no século XXII e como? Está tudo lindo, gente. Eu quero que todas essas marcas e muitas outras marcas cheguem no século XXIII. Mas do jeito que a gente está indo, a gente vai conseguir chegar lá? E aí, oferecendo dignidade, que é a porta de entrada para a felicidade. A gente agir dignamente para que a gente possa fazer com que todos tenham possibilidade de experimentar as coisas. E aí, ah, o meu amigo, estava de braço cruzado, bom tempo, com uma cara de sério. Estou com medo do meu tempo. Manda! Rapidinho. Rodrigo, tudo bem? Tudo. Melhor agora. Eu sei que é difícil a gente conseguir frear esse consumo que a gente tem, esse querer produzir, produzir, eu quero, eu tenho. Mas se a gente não fizer isso, em algum momento vai acontecer como já aconteceram com civilizações inteiras que esgotaram os recursos naturais do lugar onde eles viviam e foram extintos. É muito difícil a gente conseguir isso, mas vai ter um momento que a gente vai ter que parar para pensar e forçar essa espreada. Qual que é o seu nome? Desculpa. Pedro Henrique. Pedro Henrique? Ou Pedro Henrique? Tem um monte de estudo que diz o seguinte, se a gente desaparecesse, se o ser humano desaparecesse do planeta, a natureza ia se recuperar e estava tudo muito bem, lixando a unha. Entendeu? É, pá! E eles seguem. Então, se a gente quer viver, se a gente quer que os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, nossos bisnetos, eles tenham uma boa vida, é a gente que precisa fazer esse movimento agora. Assim como o planejamento de uma empresa precisa acontecer antes para não acontecer para lá na frente. Então tem que olhar agora para diminuir o impacto lá na frente. A gente, a mesma coisa, a gente, e assim, por isso que eu falei, não é só desenvolvimento sustentável, desenvolvimento sustentável regenerativo. A gente precisa fazer ações para regenerar o planeta e as relações pessoais, relações de consumo e tudo mais. E aí, para que todos possam prosperar e tornar a geração atual capaz de consumir e conscientemente tornar-se uma representante fiel da sua marca. assim, eu não estou falando da extinção do consumo e aí está aí o capitalismo consciente, está aí o sistema B falando e apresentando modelos de gestão que isso pode se perpetuar e que isso pode ser mais sustentável. Agora, do jeito que a gente vai, só na base do hedonismo, talvez a gente não consiga chegar lá. Porque felicidade é um construto social inspirado em liberdade, segurança, confiança e saúde mental. E aí, quando a gente vive num modelo de ansiedade ecológica, das catástrofes todas, porque isso tem todo um impacto lá na ponta, a ansiedade de querer comprar e não conseguir, tudo isso vai impactando, porque isso é um construto social que vai corroendo as pessoas por dentro, impactando no seu ser e estar no mundo. Então, a sua marca, como ela pode oferecer bem-estar para ajudar a mudar essa realidade? Alinhando seus processos à Agenda 2030, criando um ambiente corporativo mais humanizado, desenvolvendo briefings alinhados e conceitos de sustentabilidade, estimulando seus fornecedores a adotarem medidas sustentáveis. Porque, gente, felicidade é verbo. Então, quando eu falei que dá trabalho, dá trabalho. Felicidade demanda ação, movimento, ela não cai do céu. A gente precisa fazer ela acontecer. Tá bom? Isso que a gente foi epiteto. E o próprio Aristóteles fala que a felicidade não é para os inativos. Então, logo, felicidade é para os ativos, para aqueles que querem fazer. Então, a gente pode fazer acontecer e transformar esse mundo. Obrigado, gente! importante! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.